Ela manda mensagem todo dia Me perguntando como eu tô Quer saber do trabalho como anda a família De vez em quando ainda me chama de amor Já tô passando mal com esse papo virtual Lamento, mas a gente nunca vai ser um casal Escuta bem o que eu vou te dizer Já tem o meu amor, não troco ela por você Esquece, desaparece Você é tão linda, mas ela não merece Esquece, desaparece Sai da minha vida, não me enlouquece Esquece Já tô passando mal com esse papo virtual Lamento, mas a gente nunca vai ser um casal Escuta bem o que eu vou te dizer Já tem o meu amor, não troco ela por você Esquece, desaparece Você é tão linda, mas ela não merece Esquece, desaparece Sai da minha vida, não me enlouquece Esquece, desaparece Esquece, desaparece Você é tão linda, mas ela não merece Esquece, desaparece Sai da minha vida, não me enlouquece Esquece, esquece Esquece Você é tão linda, mas ela não merece